E tudo e tudo, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu trago vocês mais um vídeo para nós falarmos aqui mais uma vez sobre informações de PES 2021. Dessa vez é uma nova equipe brasileira que será sem parceira ainda no PES 2021 da Konami. Eu vou falar para vocês que a equipe é essa, o que temos de informação, no que isso pode resultar futuramente em relação a essa equipe, a esse clube. E estou lembrando, se desde o começo do vídeo já puder deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal para eu perder mais nenhuma informação do que irá sair nos próximos dias de PES 2021, FIFA 21 irá ajudar pra caramba também, tranquilo? Sem perder tempo, rapaziada, bora para o vídeo. Bom, galera, como vocês sabem, já não é de hoje que a Konami sempre vem mantendo um ótimo relacionamento com boa parte das equipes brasileiras. E não é à toa que muitas delas, se não as principais, já são sim parceiras atualmente do PES 2021. E inclusive são exclusivas não podendo aparecer no FIFA, como São Paulo, Corinthians, Flamengo, Palmeiras, entre outras. E dessa vez não foi diferente, a Konami se firmou uma parceira com mais uma equipe brasileira, mais uma equipe paulista, né, galera? Por incrível que pareça, já tem sim contrato com os três grandes paulistas, só faltava um, né, rapaziada? E sim, o Santos é o novo parceiro da Konami, novo patrocinado pela Konami. E o que que isso pode resultar? Como vocês sabem, já não é de hoje que eles têm uma boa parceria, eles têm um bom relacionamento. Inclusive, lá no PES 2013, 2014, ela é constantemente, vamos dizer que, destacado pela empresa japonesa em trailers como os que eles fizeram junto ao Bayer. Quando o tio Neymar, o Ganso, era constantemente, sim, lembrado pela empresa japonesa. E sim, era questão de tempo para ter uma firmada novamente, né, rapaziada? Esse patrocínio foi feito por base da Konami, a equipe Santista. E o que que isso pode estar resultando futuramente, né, galera? Lembrando que, segundo apurou a Tribuna.com, que é, sim, a fonte dessa informação, o contrato, sim, irá girar em torno de 3 milhões de reais pelos 3 anos, que será, sim, válido o contrato. Então, eles assinaram por 3 milhões pelos próximos 3 anos, sim. Então, teremos a equipe Santista se tornando parceiro até o PES 2021, 22, 23, 24 e assim por diante, né, caso o contrato seja renovado. E o valor será pago à vista já no mês de janeiro. Então, eles firmaram o contrato de 3 temporadas, pelo valor de 3 milhões, ele já será pago de uma vez. E esse valor não será ressarcido novamente. Então, ele será pago apenas uma vez e o contrato será válido pelos próximos 3 anos, pelas próximas 3 temporadas, né, galera? Ainda conforme as informações obtidas pela própria Tribuna, a estreia do patrocínio, né, galera, já estará, sim, no duelo da noite passada entre Santos e Ceará, que ocorreu na Vila Belmira. Inclusive, a equipe Santista já estava, assim, utilizando os logo-pés nos seus uniformes, né, galera? Como vocês estão vendo aí na imagem, muitas pessoas repararam isso, inclusive me mandaram. E sim, galera, se trata de pardo de um patrocínio. O patrocínio, né, galera, chega para substituir, é claro, a outro Pride, que rescindiu com a equipe Santista após o anúncio do Robinho. Vocês lembram muito bem o que aconteceu na época. Assim é como, né, claro, se juntam aos outros patrocinadores da equipe Santista futuramente. O que que isso possa estar implicando alguma coisa que talvez, né, galera, possa, sim, estar trazendo benefícios também ao game. Até o momento, a empresa japonesa é apenas patrocinadora da equipe Santista, né, galera? Para ajudar financeiramente o clube, para manter um bom relacionamento. E é claro que visando trazer benefícios ao game. Porque não é só com a intenção de pagar o time Santista e ajudar eles financeiramente, mas também trazer benefícios ao game. Inclusive, é o Santos, é uma das equipes que menos tem faces no Campeonato Brasileiro, né, galera? Lembrando aqui vagamente, o único que eu lembro é que tem face licenciada do Santos, se trata do Santos Oteudo. Aí tem, então, o Tio Uribio, o Pará também tem face licenciada. Mas, no geral, é muitas poucas faces que podem estar dando o maior benefício para os Santistas terem faces licenciadas futuramente. E quando eu me possa estar dando uma maior atenção para incluir alguma nova face com essa agora parceria, né, galera? Como vocês sabem, sempre incluem faces do Flamengo, do São Paulo, do Corinthians, porque são equipes parceiras. Então, o Santos também pode, sim, ter um tal benefício na inclusão de novas faces. Se quiser, vai ter o Marinho. O Marinho, que é o destaque da equipe Santista, sim, de sombra de dúvidas na temporada. É um dos principais jogadores do Campeonato Brasileiro. Sim, não está nem sequer genérico no game, né, rapaziada? Ele está genérico com o nome de Veloso, se eu não me engano. E sim, ele possa, assim, já o ano que vem, já estar, assim, acertando com a Konami para ter sua imagem novamente recolocada no game. E eu acho, sim, que se o Marinho vier licenciado futuramente através de alguma DLC e tudo mais, eu acho, sim, que a Konami irá dar uma atenção para incluir a face dele, porque é um dos jogadores que mais estão se destacando no futebol brasileiro nessa temporada. Então, sim, seria bem bacana ter não só o Marinho estando licenciado, que atualmente não tem ele no game, mas também com a sua face licenciada, que seria show de bola. Você fala que tem muitos outros jogadores, como o Carlos Sanches, tem muitos outros destaques da equipe Santista, e pode sim estar recebendo uma face futuramente, então vamos observando melhor como vai funcionando essa parceria, né, rapaziada? É claro, como vocês sabem, não irá resultar em muitas coisas, porque o estádio já está presente, o estádio do Santos, a Vila Belmiro já, desde a versão 2013, 2014, já temos a Vila Belmiro presente no game, então não traria um novo estádio, né, rapaziada? Caso o estádio futuramente tenha, assim, a confirmação desses rumores de ser reformado e tudo mais, pode sim já estar também sendo incluído no game, mas ainda não sabemos se isso irá acontecer de fato, então, novo estádio a momento não irá acontecer, talvez eles deem atenção para incluir uma nova lenda e tudo mais, como vocês sabem, o Santos é uma equipe muito conhecida, por ter muitas lendas que passaram pela equipe, muitos ídolos, então também seria interessante eles visarem um pouco mais esse lado, mas eu acho que é o momento, não irá usufruir de muitos benefícios para nós brasileiros, né, galera? Eu acho que não irá incluir muitas coisas, eu acho que só realmente o que deve acontecer é talvez futuramente uma inclusão do jogador marinho, né, rapaziada? Que eu acho que isso vai facilitar bem mais com que o jogador chegue ao game, né, galera? Mas eu acho que é o momento, não terá muitos benefícios e tudo mais, como vocês sabem, as parcerias que temos entre o São Paulo e o Corinthians, que foram anunciadas com o trailer no começo da temporada, estão bem devagar, não estão incluindo muitas coisas muito interessantes dessas equipes, então acho que o Santos também funcionará da mesma forma. Apesar de termos essa confirmação desse patrocínio oficial, a Konami não liberou um trailer, não liberou nada do tipo que possa se confirmar e anunciar o Santos como parceiro futuramente, então vamos esperar para ver o que irá acontecer, né, galera? Mas lembrando, esse patrocínio de fato aconteceu, então já se está em andamento, vamos ver como a Konami irá usufruir disso tudo, dessa possível parceria com a equipe Santista, e isso realmente só o tempo irá dizer, né, galera? Quais são suas expectativas? Quer ver um futuro Legend futuramente estando no game, quem sabe o Pelé? Seria interessante, né, galera? Mas isso eu não sei se é muito viável, porque o Pelé já tem contrato com a EA Sports, então acho muito difícil disso acontecer. Mas quem você gostaria de ver pintando no game? Quais faces licenciadas? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu fico no pré aqui, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, lembrando que se puder deixar o seu like, se inscrever no canal antes de sair do vídeo, até a próxima e falou! Tchau, 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 tchau!